Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, tamo indo ali hoje novamente, galera. Raidar o Anjo 2, bem, é o Platina mais teimoso que eu já vi no Leste, tropa. Esse é teimoso, bem, já tomou 4 raid no servidor e não sai, bem. O Platina continua insistindo, né, mas eu fico sempre procurando ele por aí, né, tropa? Pra não deixar ele crescer, né, bem. Agora eu esperei ele fazer um pouquinho a base maior. Na verdade, eu não tinha visto a base, galera. Eu fui ver depois que já tava bem grandona. Ele falou, alfa, não me raid, minha base tá aqui e não tenho loot. Eu fiquei imensinho, né, beleza? Passei longe da base, né, galera? Nem fiquei na base dele olhar como que tava. Só que depois quando eu vi a base dele, galera, já tava gigantesco, né? E agora a gente tem que lá raidar. Porém, antes de raidar ele, tropa, vamos raidar primeiro esse Platina aqui que tem uma ciclonita, tropa. Ele achou uma ciclonita na desgrama de um drop, hein? O drop, justo o drop que eu não fui, adivinha, tropa? Eu tinha uma ciclonita, né, bem. Eu não vou perder tempo, vim correndo pra raidar, né, tropa? Ele falou, ah, mas eu vou quitar do servidor. Não importa, Platina vai tomar raid do mesmo jeito, quitando ou não, tendo base pequena ou base grande, vai tomar raid do mesmo jeito. Se eu não der conta de raidar online, eu vou raidar off. E a base vai subir de qualquer forma, né, bem. Eu tô aí, ó, acho que três dias já sem dormir, né, tropa? Desde que iniciou o servidor até agora não dormi ainda. Tô com o Zói já fechando sozinho, né, derrubando o celular no rosto da hora. Tem um calombo já na minha testa, bem. Tanto de ficar derrubando o celular no rosto... Oi, Platina! Já vai me doar a primeira arma? Ó, me. Ah, como é doar a sua troca de lança? Ah, então pego o lança pra você, Platinobis, que eu tenho lança porque eu farmei. Você não farmei um problema social, bem. Eu só não uso bazuca pra te matar, quer dizer, C4 pra te matar, é porque não cai do céu, né. Porque senão eu colocaria a C4, só pra finalizar. Uma ciclonita, né, agora que eu vou conseguir a ciclonita. Ah, bem. Quem é focado em PVP vai trocar PVP. Eu tô focado no farm e vou farmar, bem. É assim que funciona, Platinobis. Você foca em PVP e perde a sua base pra quem foca em farm. É assim que o jogo funciona. Oi, Platin! Vai tomar bem na testinha, ó. Vai. Vai, põe. Vai, pula mais uma vez, vai. Toma, Gabela. Morre com a bosta. Vai restaurar nada, Platinobis. Bom, vou deixar o Lucha aqui, galera. Vou ter que... Deixa eu deixar na rampa aqui pra ele não pular de planador. Bom, vou ter que levar nas Lucha aos poucos, tropa, porque eu tô com medo de ele me matar, ali. Se ele me matar, eu não trouxe nem roupa reserva. Daí já era. Bom, cuidado que eu peguei a roupa dele ali, né. Ah, tá de madeira ainda, tropa. Nossa, vai. Tem muito teto aqui, galera. Vou ter errado aí pela lateral. Opa, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Nossa, tomou sete de dano e foi na parede, não foi nem nele. Aqui em servidor mod, tropa, é muito difícil. Galera, você tem que... É... Em servidor oficial... Opa, olha o lança. Em servidor oficial, você tem que levar no mínimo o três vezes a quantidade de Lucha que você vai gastar. A não ser que você jogue em muita gente, né, galera. Daí nem tanto, mas você leva duas vezes a quantidade de Lucha, né. Você dobra a quantidade de Lucha que você usaria. Você dobra, pra você ride online. Porque sempre você vai morrer, galera. Não adianta. Uma hora ou outra você vai morrer com o Lucha na mão. Então, pra ride online, você tem que levar o dobro de Lucha, tropa. Porém, aqui, no servidor mod, como tem muito lag... Ah, bamba! Aí você tem que levar no mínimo aí umas quatro ou cinco vezes a quantidade de Lucha, né, bem. Por isso que não dá pra ficar rideando base grande online, tropa. Porque se você morreu uma vez ali, acabou, bem. Ah, bamba! Aí você gasta muito Lucha, vai o dia inteirinho de novo pra farmar. O farm é fácil, galera. É super fácil de farmar aqui. O servidor é 3X. Porém, tropa, não é só o farm que tem que fazer, né. Igual eu mesmo, por exemplo. Durante o dia eu fico farmando cartão, esse tipo de coisa. Aí eu fico à madrugada até amanhecer o dia farmando o Sucurda. Como a minha base já tá full, galera. Eu foquei sempre na base no começo. Então agora eu não preciso mais focar pra... É... Upar a base, esse tipo de coisa. Ou aumentar a base. Eu não preciso mais me preocupar. Ah, bamba! Então meu farm agora é do segundo dia pra frente, galera. É só farm de ride. Eu não preciso mais focar em nada. Somente farm de ride. Ah, bamba! Beleza. Quebrou. Ai, desgrama. Ai, não. Não é pra cair. Droga, ferrou. Já me lasquei, tropa. Não, upa. Não, upa. Não, upa. Não, upa. Tomara que eu não morra também, né. Ah, eu pô desgramado. Ô platinho safado. Agora lascou, tropa. Nossa senhora. Meu Deus. Não dá pra subir na forja. Ah, se eu tivesse com meu outro HUD, eu teria conseguido subir, galera. Eu não consigo subir, eu não consigo. Porque é por causa do gatilho. O gatilho já tá até torto. Tanto a torto aí. Vai, voa, 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 ciderelo. Vai, platinho. Liberadão, 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 morreu com a bosta. Abre a porta. Vai, abre a porta. Ih, cara, não tem a porta aqui não. Mas tem cama, tá bom. Não tem nada. Aqui não tem nada. Tropa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui esperando até ele abrir essas portas aí. Não dá pra raidar um lá isso aqui não. Ó, uma parede. Quilha da mãe, platinho, safado. Liberadão, liberadão, morreu com a bosta. Ó, duas camas, boa. Isso aí, pessoal. Corre pra dentro agora. Até pra quebrar a cama tá bugado, papo, olha. Olha isso. Imagina atirar de lança aqui, de bazuca, entendeu? Você se mata, mas não mata o cara. Eu não sei que situação, aonde vai chegar esse jogo, Tropa. Mas não se preocupa não, platinho. Porque eles vão arrumar esse jogo, galera. Vai ficar 100%. É só lançar o Projetivo. Vocês vão ver o que eles vão fazer com esse jogo aqui, Tropa. Eles vão arrumar, mas vai deixar o jogo 100%. É capaz de eles lançar uma outra versão de Lash. E começar tudo do zero, Tropa. Aquelas skin antigas, né? Aquele sem carro, sem L, sem nada. Eu tenho quase certeza que eles vão fazer isso, Tropa. Eles estão fazendo isso daí com o Lash, galera. Porque eles não estão nem aí mais. É porque não tem concorrência, galera. Não tem pra onde você ir. Se você gosta de um jogo de sobrevivência, de celular, no caso. Você vai pra onde? Vai pra Life After. Aquilo jogo, né? Não vou nem falar nada. Não é aquele jogo que não presta, galera. Não é uma sobrevivência de mundo aberto, né? Você tem que ficar fazendo missão. É horrível. Igual pra você que gosta de jogo de sobrevivência de mundo aberto. Igual o Lash não tem, Tropa. Olha só que liberta, liberta, liberta. Ah, meu droga, galera. Ah, não. O raid já tava feito o raid, Tropa. Não vou mais gastar a bomba, não. Eu vou guardar essa C4 aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. Vou colocar 5 aí. 4 quebra a porta e a outra... Boa. Oxe. A bomba nem foi. Isso com certeza é um sinal, né, Tropa? Vou guardar essas bombas. Vou esperar ele quebrar isso daqui, Tropa. Uma hora ele vai quebrar. Bom, galera. O Pratina quebrou a parede, Tropa. Olha só. Ele realmente tinha uma ciclonita, Tropa. Agora acabou, né, Pratinovski? Ele quebrou a parede lá, galera. Como eu tinha parado o vídeo, aí não dá tempo, Tropa. Eu podia colocar pra gravar de novo, né? Se eu parar 5 segundos ali pra gravar, ele vai reestalar a base de novo, né, Tropa? Aí acabou não dando certo. Mas ele quebrou, mas aí nem entrei pra dentro, Tropa. Eu já fui direto colocando a bomba, né? Pra não ter perigo de não contar a arma, igual aconteceu antes. Eu já cheguei já colocando as bombas, né? E aí acabou quebrando o gabinete, ele saiu correndo pra fora. Consegui matar ele ainda, galera. E aí ele acabou massando longe, né? Não tem mais cama aqui. Eu quebrei a última cama dele. Tem os gabinete pro lado de fora, galera. Eu não vou nem quebrar esses gabinete pro lado de fora. Deixar a base aqui entrar em decay. Vou deixar uma cama aqui, vou ficar cuidando. Se caso ele voltar, eu volto aqui e termino de raidar, né, Tropa? Aí o raid do gabinete volta ali e eu ir pra base dele. Mas se não, eu já vou sair fora. Ele tinha falado também que ia quitar o servidor depois. Probabilmente agora quita de verdade, né? Bom, galera. Agora vamos pra base fazer bomba, Bem. E vamos raidar a base gigante, galera. A base gigantesca, Bem. Vou fazer tudo de explosivo essas polvas aqui, Tropa. O certo é deixar um pouco pra fazer bomba óleo, né? Não, mas tem... Nossa, 4k de... Não, tem mais coisa aqui nas forjas ainda, ó. Vai dar quase 10k de polva, Tropa. Ó, as forjas de carvão estão desligadas. Meu Deus do céu. Vou ficar pra queimar carvão agora, Bem. Nossa, que é refinador. Boa. No próximo brilho, galera, eu vou usar forja grande. Não vou usar forja pequena mais, não. Você usa duas forjas grandes, só tá top demais. Uma só pra carvão e outra só pra sulfuro. Ou então duas pra sulfuro, né? E uma só pra carvão. O certo é uma pra cá, né, galera? Que daí dá tempo até que você enche uma forja. Que eu não coloco dividido, galera, pelas forjas. No caso, a forja grande, eu sempre colocava, né? No servidor oficial, eu sempre colocava 16k, né? Se não me engano, dá 16k pra colocar em cada forja. Então eu farmava os 16k pra depois colocar pra queimar, né? Aí eu ia dormir e deixava a forja queimando ali o dia inteiro, né? Durante a madrugada, ó. Deu extensos explosivos. Mais 500 e pouco eu tenho já. Bom, troco. Cheguei aqui, já fiz o javãozinho aqui na base pra Tinovski. Acabei encontrando esse jipito aqui já quebrando, né, Bem? Ah, calma. Segundo no réu. O Alfa chegou nessa base, ó. Caramba, eu mostrei pra vocês no vídeo onde tá o gabinete, né, Bem? Não se preocupe, Tinovski. Na próxima eu vou mudar. Pratinho. Pior que tem um platinho ali que já sabe, né? Que ele foi fazer um javão na base dele. Pra poder raidar. Ele foi e raidou o javão, né? Ele já descobriu onde tá o gabinete. Aí depois eu fui fazer de novo. Tentei fazer a mesma estratégia, mas ele já sabia. Pensei na hora, né? Não, ele vai pensar que eu vou mudar o gabinete de lugar, né? Ele vai raidar outro lugar. Um desgramado platinho raidou no mesmo lugar. Descarregar essa senta ali rapidinho. Boa. Não, não, não. Não vai dar não, velho. Tá muito bugado. Ó, Troll. Voltei lá na base. Peguei a... É uma sniper também. Coloquei no baú ali. Uma 8X, né? Minha roupa de steel, Troll. Só que eu vou usar a roupa de ferro aqui. Porque como o platinho tá online, então é muito difícil conseguir raidar, né, galera, sem morrer. Eu não quero fazer minha roupa de steel completa, né, Troll. Ó, bamba! Boa. Já perdi as contas das bombas. Ah, bamba! Pior que agora tá bugado até as bombas, né, galera? Pra você colocar as bombas se você tá no teto aqui, ó. Até isso agora tá bugando. Infelizmente, né, galera? Mas... Fazer o que, né, Platinovski? Vamos passar raiva bem. Ah, bamba! Boa! Quebrou-se. E agora? Ué, não quebrou, não? Ué, não quebrou o teto, não, galera. Ou tem outro. Oh, meu Deus. Aproxima-se do... Do algo. Aí não, Platina. Vai, Platina. Vai! Boa, foi. Ah, bamba! Até agora ele não apareceu, não, galera. Pô, bem que na hora que aparecer aqui também já era, né? Tô colocando a bomba aqui e chega de uma vez nas costas. Quer ver? Ai, não vai dar... Oh, meu Deus. Só foi falar. Calma, gonorreio! Que isso, Cinderela? Não se preocupe, hein? Eu vou voltar. Não, não vou headar off. Não vou headar online, não, galera. Headar off. Bom, tropa. Voltei na base pra buscar mais... Mais bom. Buscar um lance também. A bazuca, né, pra... Vai ver se eu dava um famoso contra a rainha. Ensinar com as platinas como é que se usa uma bazuca, né, bem? E olha só. Tá usando minhas bombas ali no meu jarvan, galera. Oh, Platina safado, viu? Ai, colocando bomba. Poxa, Platina aí não. Platina, vai usar minhas bombas, Platina. Não tá me vendo aqui não? Ah, bamba! Viu? Tanto que é bom atirar no jogo de lança. Quer dizer, de bazuca. Tá vendo? Olha. Morreu, fácil levantou ele mesmo. Olha que tá com minhas bombas, vai. Bom, bomba óleo, tá aqui. Tem que não mirar a 7 só. A C4 ele guardou. Isso que eu tenho que fazer jarvan, galera. Com rampa e deixar o loot lá. Aí eu vou, coloco as bombas, volto no jarvan, pego mais bombas. Volto na base, coloco mais bombas. E assim vai indo. E se levar as bombas, tudo morreu, acabou, galera. Uma vez só. Aí você acaba farmando pros outros, né? Colocar mais uma porta aqui, galera. Porque se não, os caras vão abrir a porta e já vão ver o gabinete, né? Olha o outro ali, ó. Tem que voltar na base. Depois eu vou fazer rocket de alta também, troco. Vou começar a rocketar essa base dele. Olha ele lá, ó. É pra atirar! Ah, caramba, não é possível. Quem que coloca 8x numa M7, tropa? Ah, meu Deus. Ah, bamba! Mas não morreu, não? Nossa, e rocket de alta ainda. Meu Deus do céu. Ah, já fechou lá. Ó, eu vou guardar esse loot aqui, galera. Eu vou lá com a bombola e vou quebrar de novo. Vou ficar esperando. Na hora que ele for pra colocar a parede de novo, daí eu mato ele. Olha ele ali, ó. Liberar dano, liberar dano. Ah, dou com a sniper. Ah, as duas armas tem 8x, ó. Meu Deus. Nossa senhora, é horrível. A verdade não tá tão ruim assim, não, galera. Essa 8x. O meu problema é jogar com a 4x, né, galera? 4x eu não sei jogar, não tem jeito. Não sei jogar com 4x, tropa. Ah, não, não é rocket de alta, não. É rocket de baixa. É rocket de alta eu não trouxe ainda, não fiz. Bom, eu vou fazer o seguinte, galera. Vou lá na base pegar uma mira red dot, porque eu pensei que ele tava com red dot isso aqui, né. Bom, galera. Voltei aqui, tropa. Eu acabei esquecendo, né, galera? Que eu tava com a... Eu tinha pegado a arma dele, que tava com mira red dot, né. Eu tava indo lá na base buscar outro, ó. Aí acabei lembrando. Deixa eu ir lá nesse carro. Se não faz barulho. Tá cheio do meu lado, eu não escuto, né. Por causa do barulho do carro. Vou correr pra dentro de novo. Cadê? Tá ali. Ah, tá lá, ó. Liberada, liberada, liberada. Morreu com a bosta. Acelera, bem, acelera. Acho que eu vou pegar a M4 e já tá com a mira red dot, né, tropa? O problema é que eu tenho que tirar essa mira dessa M7 aqui. Não sei que ideia, Platina, colocar em 8x numa M7. Uma arma de AR. 8x é pra usar em sniper, Platina. Não sei se você vai num drop aí, de alguma coisa aí, sim. Pronto, eu vou guardar esse aqui. Já chegou gente pra dar conta errativa, galera. Já começou a encher de gente no report. Só que tem regra no servidor, né, tropa? Se sair avisando no servidor aí aonde fica raidando pro outro ir dar counter hard, aí é a mesma coisa se tivesse pedindo ajuda, né. E se pedir ajuda, o servidor é folla, aí você já toma o famoso, né, velho. Já vai de ban. Aí, galera, morreu com a bosta. Até que tá bom jogar de 8x, galera. Aí mesmo assim, eu prefiro usar a red dot. Vou quebrar ele de novo. Ficar esperando ele vir colocar pra ele. Não, que ele colocar, eu mato ele de novo. Aí começa a pegar a luz. Começando a gente aí sem luz, né, tropa? Ah, dano! É, o planador bugando, não abre, ô, meu Deus do céu. Tá complicado, viu? Bora, acelera, vai, 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 vai. Fecha a portica. Deixa ali. Olha ele, liberada, 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 liberada. Não foi o que eu faço, eu vou descer. Meu Deus do céu, não conta a dano dele, conta. Meu Deus do céu, quem é que vai pagar essa aqui? Imagina, liberada, liberada, dano. Voa, passarinho, voa! Voa, agonorreio! Calma aí, lacraio! Onde você vai? Volta aqui, pratina, volta! Vamos conversar um pouquinho. Cala aí, se eu vou tentar matar ele lá, tropa. Ô, meu Deus, esse tempo de planador também é complicado, viu? Tá aqui dentro, será? Ah, tá aqui. Liberada, 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 morro, opa. Vamos ver o que eu faço, topa, bem. Tá aqui? Muito obrigado pela luz, tamo junto a nós. Ih, roupa de osso, boa! Já tá acabando o loot. É isso que eu falo pra vocês, galera, ó. O cara usa as armas, roupa, tudo que tem na base. Aí alguém chega pra raidar, adivinha. Tem que fabricar roupa ainda, tem que fabricar armas, esse tipo de coisa. E por isso que na minha base, eu sempre deixo o loot de raid, o loot que eu uso pra farmar, esse tipo de coisa. E o loot especial só pra segurar raid. Olha lá, ó. Vou jogar bosta. Na minha base, eu sempre deixo dois baús, dois loots separados. O loot da base, que é pra defender a base e o loot de farm. Que eu saio pra farmar, tá no baú certo, de farm. Ah, bamba! E aí eu saio pra raidar, ou começa alguém me raidar, eu tenho o loot separado só pra isso, ó. Vai, 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 vai. Tino respeita, Alphabé. Eu tenho o loot separado só pra isso, galera. Então, quando alguém chegar na minha base pra raidar, nunca vai ter arma faltando, nunca vai ter roupa faltando. Eu tenho o loot separado só pra isso, tá? Bom, galera, vou fazer o seguinte, vou esperar pra Tino ficar off aqui. Vou pegar mais com as armas dele. Vou deixar o vídeo em duas partes, ó. Vou raidar ele off, vou esperar ele ficar off. Eu vou falar pra ele que eu vou sair do servidor, tipo de coisa. Vou começar um servidor-se do servidor, né, pra ver se ele fica off, né? Não é que ele ficar off. Eu vou ficar com a bomba ali preparada Ele ficar ó, já vai tomar o famoso, né, velho Platinum Então, pra continuar falando com vocês também Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve Deixa o seu like, pra continuar, estamos chegando em mais de uns 40, 50k, né, tropa Quero agradecer muito pelo carinho de cada um de vocês Tá bom? E o vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal, deixa o seu like, valeu E tchau, obrigado, fui! Platinum Foi só pegar o luxo do Platinum Nossa Aqui, né, velho É o Curioso, isso que é o famoso Curioso Vai esconder o luxo, ah, correu Eu tava achando que vai esconder o luxo, é bem Não vai não, seu luxo é meu Olha, M4, boa Muito obrigado pelo luxo, uma pistolinha e chamar drop Vou juntar um monte, galera Quero juntar no mínimo mais 50 pistolinhas dessas E encher elas tudo Ficar chamando drop, depois chamar tudo de uma vez só Bom, então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal, deixa o seu like, amanhã continua Tamo junto, valeu e tchau, obrigado, fui!